Escola Nicolau Lovato, Raqqat, Bafinal, Taça Esperança, Rafael Jalakon, Paulo VI, 2 a 0 e a semifinal. Escola Ensino Secundário, Nicolau Lovato contra Paulo VI e a semifinal Taça Esperança, Iberia Liza e Estadio Municipal de Ilha Terça-feira, NEM. Equiparou a Tomo Espiritu Aço de Manan Zogo no ultrapassar Bafinal, Enquanto Escola Secundário, Nicolau Lovato consegue reta oportunidade de DIAG Iberia Minuto San Luis Invalu, antecipa o seguro da rede Paulo VI. Paulo VI consegue formar essa bala para a rede Nicolau Lovato, Iberia Sedeu que o resultado é o golo. Na final da primeira parte, o resultado mantém 0 a 0. Continua a segunda parte, o ritmo zero aumenta a luta no jogador Paulo VI, comete erro e a grande área, onde foi o primo penalti da Nicolau Lovato. O jogador Sávio Pires neve avança nesse executador, sucesso furaredi Paulo VI, onde o lorinha equipa lidera provisorio da 1 a 0. A foin sofre golo, Paulo VI esforço Macasliutang, ato halou empata. Aí vez sorte atbasira, tamatenki sofre tang golo, e a minuto hito no rocín rua, leu o subgolo, o jogador Carlos Suárez. O jogo remata, o resultado mantém 2 a 0. Vitória para Nicolau Lovato, o dia a catba final. Entretanto, Paulo VI se buca a terceiro lugar. Parabéns para a equipa Rua, que é o jogo que é o jogo que é o jogo. É o jogo que é o jogo que é o jogo. Durante o processo de ira, o jogo que é o jogo que é o jogo, é o jogo que é o jogo. Nós estamos fazendo o treino durante a minha vida. O treino durante a minha vida, nós estamos defendendo a minha equipe. Então, nós estamos fazendo o TASA Esperança Cup em 2023. Nós estamos fazendo o pré-escolar. Nós estamos fazendo o primeiro passo para fazer a minha vida. Nós estamos fazendo o conhecimento. Nós estamos fazendo o nosso clube. Nós estamos fazendo o nosso clube. Nós estamos fazendo o resto do nosso clube. Nós estamos fazendo o nosso clube. Nós estamos fazendo o seu clube. Nós estamos fazendo o nosso clube.